Fala galera que é o Brax e hoje nós estamos no The Isle e como vocês podem ver eu estou de filhotinho de Triceratops galera e olha só eu tô numa família bem grande aqui ó Tem ali tem um, tem dois ninhos aqui, tem um monte de filhote, tem olha lá a quantidade véi Tá se juntando mais um pouco e tem uma grande quantidade de herbívoros aqui perto tá Vocês podem ver tem um pack ali pra cima, tem uns parasauros ali em cima também, tem até o estego ali ó Se não me engano tem Xantugossauro pra lá Então tem bastante bicho herbívoro aqui e nós estamos brincando aqui em um servidor realista galera olha só Tem bastante gente aqui brincando e nós estamos no mapa Tênia Bom, eu não sei nada desse mapa então eu não tenho a menor ideia de como é que funcionam as coisas por aqui Bom, eu estou aqui brincando com esse filhotinho e olha galera eu nem juvi tô, 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 tô bem pequenininho Olha só galera, tô, 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 zo, tô Olha ali ó, tem uns Xantugossauro, olha lá véi Tem dois rex lá véi Que que os rex tão fazendo? Os Xantugossauro tão tocando os cara Ó são três, são três rex, dois adulto e um, opa eles tão vindo pra cá véi Meu Deus do céu, velho Olha o bando tudo desesperado aqui Meu Deus do céu Meus irmãozinhos estão todos desesperados também Caramba, velho Tem muita gente aqui São três rex Olha o rex tentando sair Esse aqui eu acho que está sub-adulto Eu estou tentando fazer a volta Acho que no No estego, velho Eles estão indo para cima do estego Deixa eu tentar pegar um ângulo aqui Eles estão indo para cima do estego Mas o estego está O estego está subindo a montanha E o outro rex Meu filho, eu acho que algum desses rex vai acabar resbalando Vai cair Tenho uma leve impressão Que isso pode acontecer, viu Olha o estego está subindo Tem um paquizinho lá em cima Meu Deus do céu, galera Olha o filhotinho de rex está voltando Meu Deus do céu, galera E aí, babai Como é que vai, senhor? Tudo bom? Olha lá, o estego está levando eles para longe Eu não sei Olha lá, olha lá Atacaram, atacaram Atacaram o estego Estão atacando o estego O estego está batendo Está batendo E o estego já era Faleceu Bom, o estego dá bastante sangramento Mas isso pode ser um pouquinho problemático Galera Que esses rex ali vão terminar aquela carcaça relativamente rápido E possivelmente vão vir para cima de nós Tá Eu não sei se a nossa família vai querer ficar por aqui Mas eu acho que eles vão esperar nós ficar juvenil Pelo menos para sair daqui Nós não vamos poder ficar muito tempo aqui Ai meu Deus do céu E agora? O que que vão fazer? Tá Eu vou ficar por aqui Vocês podem ver que o filhotinho O retling do trike Ele não cai muito rápido a comida nem a água Então a gente pode ficar bastante tempo por aqui E aí? E aí, paquizinho Tudo bom? Como é que vai? Meu Deus do céu Olha só Eu sou muito pequeno Eu sou muito pequeno, velho Olha só Eu sou muito pequenininho Olha aí, galera Os shanties estão ali Vamos ver Eu, se não me engano Se não me engano Os shanties e os parasauros podem andar junto Então eles estão ali Se ajudando Eu acho que o ninho dos shanties Tá ali com aquele parasauro Meu Deus do céu, velho Eu tô preocupado com aqueles rex ali em cima agora Eles não vão sair de lá Enquanto tiver carcaça Mas eu acho que eles não vão vir pra cá Porque tem pelo menos uns 5 adultos aqui Então a gente tem uma relativa defesa forte aqui Galera, os rex estão se mexendo Meu Deus do céu Acho que acabou a carcaça lá Olha os tracks Estão tudo Estão tudo preparados Nossa senhora, velho Olha ali É um adulto Um sub E um Não, são dois adultos Será que alguém ficou lá pra cima? Eu acho que ficou um rex lá em cima São dois adultos Eu acho que eles estão querendo pegar água O pessoal tá muito preocupado, velho Se esse bicho vir pra cima Vai ser ruim Vai ficar dentro do ninho Aqui no ninho a gente tem alguma proteção Vai ficar dentro do ninho Olha lá galera Eles estão Eles estão levantando Ai meu Deus do céu Eles estão Eles estão levantando Eles estão vindo pra cá, velho Ai meu Deus do céu Sai rex Sai rex Eu acho que ele deu dois Não Isso daí foi F Deixa eu sair de perto Mas aqui eu acho que ele não consegue subir Aqui ele não Não tem como subir Deixa eu ficar dentro do ninho E vamos evitar de a gente brigar De a gente ficar muito exposto Ai meu Deus do céu Ah eles estão indo Eles estão indo Eles estão indo Atrás dos outros bichos lá Ou tentando subir de volta Ah eles estão indo embora Lá galera Eles estão esperando o outro Pra ir embora É eles estão esperando o outro Pra ir embora Ufa Nossa véi É muito Muito perigoso Esses bichos aqui São dois rex adultos E um filhote Vamos ficar no ninho E vamos deixar eles irem embora O que que aconteceu ali Ah eu acho que o O que que tá acontecendo ali O que que tá acontecendo ali Ah tá eles estão Tá eles estão fugindo Eles estão saindo Beleza Eles estão saindo Ufa Tá os rex estão se louco Como eu vendo aqui Estão saindo Apertaram quatro Como eles apertaram quatro A gente pode ficar um pouquinho Mais tranquilo Mas vocês estão vendo Que a família toda tá Bem atenta aqui ó Todos eles estão Muito atentos Pra evitar de Ser pego de surpresa Os chantes ficaram lá perto Tá Eu acho que não vai ter Mais tanto problema Vamos ficar por aqui Eu vou me esconder Aqui no ninho Aqui no ninho A gente tem alguma defesa O que que tá acontecendo lá Véi O rex tá tendo uns espasmos O que que eles estão fazendo Ai eu acho que eles estão fugindo Estão saindo Já não vão vir pra cá Eu acho Eu acho Né Vamos torcer que eles saiam daqui Ô véi Eles estão voltando Véi Eles estão voltando Véi E aí meu filho Tudo tranquilo Como é que vai senhor Tá Eles estão indo Nossa véi Olha a quantidade De gente que tem lá Meu Deus do céu Veio Olha a quantidade De adulto Que tem ali O que que aquele filhote Tá lá Tá enfiado Lá no meio Olha os rex Estão indo embora Beleza 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 Eles foram embora Estão indo embora Vamos ficar aqui no meio Dos ninho Tranquilo Beleza Opa 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 Tem um bicho carnívoro ali Véi Eita É o Uta Raptor Véi Meu Deus do céu Não tem Não tem Passinho Não tem Nenhum Um momento De De paz Aqui nesse lugar Véi Ué Isso é preocupante Galera Tem muito bicho carnívoro Aqui em volta Eu não sou muito fã De jogar no tênia Justamente por causa disso É muito É muito conflito Muito rápido Olha os xantugasauros Estão saindo Lá Acho que eles estão Estão indo migrar Olha Meu filho Olha lá o filhotinho dele Ficando pra trás Lá Meu Deus do céu Agora o que aconteceu Não Os xantugasauros Saíram Eu não consigo gritar Meu filho Ah O pessoal Tá chamando Alguém Lá longe O pessoal Tá chamando Alguém Lá longe Eu não consigo Gritar Sou muito Fico Meu Deus do céu Ah Tem uns terezinhos Só que onde é que estão Essas terezinhos Olha ali galera O terezinho Chegou aqui E aí terezinho Como é que vai senhor Tudo bom Meu Deus do céu Ele é muito grande E aí terezinho Como é que vai senhor Meu Deus do céu E aí como é que vai Tudo tranquilo com o senhor Ó meu filho Tu não podia estar muito perto Dos ninhos Tá Vamos deixar bem Bem específico Isso E aí Tudo tranquilo O pessoal Tá deixando Então tá bom O pessoal É Que mistureba É essa aqui Tem um parasauro Dentro de um Trike Meu Deus do céu E aí galera Essa daqui É a nossa família De triceratops Olha só Tem uma galera Muito grande Tem essa manada Aqui Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixem o like E compartilhem Se quiserem mais vídeos Como esse É só deixar aí Nos comentários Muito obrigado Todo mundo Até a próxima E tchau Tchau